Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Tristeza na música. Morreu um cantor de sucesso após uma batalha contra o câncer. Triste a Deus na música. Infelizmente, o cantor Billy Joy Thomas morreu neste sábado 29 de maio aos 78 anos em casa no Texas, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o artista lutava contra um câncer no pulmão. A morte dele foi confirmada em sua página oficial. Ele foi vencedor de 5 prêmios Grammy. O cantor subiu nas paradas musicais no final dos anos de 1960 a 1970. Para quem não conhece, Billy Joy Thomas, mais conhecido por seu nome artístico, BJ Thomas, foi um cantor americano. Famoso por seus hits nos anos de 1960 a 1970. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do cantor Billy Joy Thomas. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho